O dia 24 de março é comemorado um dia de combate da tuberculose e o município está preparando uma capacitação que vai ocorrer agora na quinta-feira, dia 20, no Paço Municipal, da 1h da tarde às 4h. A gente abriu 150 vagas para capacitar profissionais, para conhecer a incidência e prevalência no município, o nosso plano de ação e metas para 2014 e está conversando um pouquinho com o Dr. Fábio, que é professor, doutor da Universidade Federal, infectologista, ele vai estar falando um pouco da doença, dos aspectos clínicos, do tratamento e a gente convida os profissionais para estarem se capacitando na atuação do controle dessa doença. Lembrando que não são só os profissionais da rede, é aberta a inscrição a todos os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, dentistas, agentes comunitários, seja no ambiente hospitalar, que em muitos casos são diagnosticados no hospital, via internação, seja plano de saúde, Unimed, estão todos os profissionais convidados a participar com a gente dessa capacitação. Lembrando que o tratamento é oferecido pelo SUS, totalmente gratuito, independente de um plano de saúde, sem o cidadão de São Carlos, ele vai ser tratado aqui no Centro de Especialidades, no Programa de Tuberculose. As inscrições para esse evento vai até quando? Vai até o dia 19 de março, onde a gente pretende encerrar para estar fazendo a organização do evento. Jornal TBC Web Jornal TBC Web Obrigado.